Quer saber quais são os erros mais comuns na criação de um projeto cultural? Na conversa de hoje você vai aprender uma série de detalhes com quem coordenou as comissões de análise de projeto e que vão te ajudar a ter o teu projeto aprovado finalmente. Eu convidei a Paula Garcia que é uma expert no assunto e que trabalhou quase uma década no governo em programas de lei de incentivo à cultura e ela coordenou milhares de discussões de análise de projeto de leis de incentivo. Na nossa conversa nós fizemos uma lista dos 10 principais erros que você nunca vai mais cometer. Bom dia, Paula. Tudo bem? Bom dia, Paula. Tudo bom? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para quem quer fazer leis ou um projeto de lei de incentivo à cultura. E como você havia me mandado, então a gente vai fazer os 10 mais comuns erros de quem está fazendo um projeto de lei de incentivo à cultura. Eu vou fazer o seguinte, para eu poder participar um pouco dessa conversa, eu vou ler as suas perguntas, desculpa, os seus tópicos e aí você vai me falando um pouco sobre eles, tá bom? Perfeito, combinado. O primeiro deles é a ideia de um projeto versus a realidade de um projeto. De uma forma muito sucinta, posso descrever isso com o seguinte exemplo. Um incrível artista, uma mente criativa, enfim, vamos supor, Michelangelo, com todo o seu saber de arte, posso talvez garantir, com muita certeza, que não seria um bom gestor daquilo. Um bom gestor para aquela arte, para o mercado. Então, ele é bom para fazer, mas não é bom para vender, não é bom para apresentar aquilo para a sociedade. Não é bom e talvez ele não conseguiria pensar onde expor, como expor, quais lugares eu vou me contactar para poder colocar, quem são as pessoas que vão me ajudar a tornar essa arte visível. Então, é mais ou menos isso. A grande frustração dos produtores culturais, dos artistas que se encontram no mercado é deles entenderem que as habilidades artísticas que ele tem, elas não são o suficiente para o tornarem um bom gestor daquilo que ele produz. Então, alguns percebem mais cedo isso, e aí recorrem a pessoas que podem auxiliar ele dentro desse processo. Outros ficam anos batendo a cabeça na parede, vamos dizer assim, insistindo em uma habilidade que ele não tem, ou às vezes não é o suficiente. E o que acontece no geral também é o seguinte, ele percebe que não tem essa habilidade, mas ele quer manter o controle disso, ou seja, ele não quer que saia da mão dele esse controle de gestão, mas não se movimenta para buscar o conhecimento. Porque, por exemplo, um artista, ele pode fazer um curso de gestão cultural, ele pode também se tornar um gestor, buscar conhecimento nessa área, né? Que é mais técnica, que é mais no dia a dia. Mas, não sei, é muito comum ouvir isso. Ai, Paula, eu comprei um curso, procurei tal profissional, quis tanto aprender a fazer a elaboração de um projeto, mas não entra na minha cabeça, eu não consigo, sabe? Eu falei, sim, eu entendo. Então, procure alguém que entenda, por favor. Eu acho que é a melhor sensação. Com certeza. Ou aprenda bem. Ou aprenda bem. Bom, falando em entender, o segundo tópico é não ler as regras do jogo. Sim. É grande parte, posso dizer assim, praticamente com toda certeza, a maioria dos casos de reprovação nas comissões de análise tem a seguinte justificativa, não atendimento aos critérios da legislação. É importante que se leia, né? Tudo que você precisa saber de como funciona, o que é permitido, o que não é permitido, os critérios, os critérios mais escritos, está na legislação. O que acontece é que, na ansiedade, né? Eu entendo que tem muitas pessoas que estão ali esperando, assim, com aquela febre, aguardando o edital, aguardando a abertura do programa para poder escrever o seu projeto. E ele só se atenta em preencher o formulário de inscrição e colocar a proposta no sistema. Não lê como funciona, não lê as documentações, às vezes ele para ali no preenchimento porque percebe que não tem o mínimo exigido para o programa. Então, saber as regras do jogo é ter praticamente decorado ou ter já muita familiaridade com o que é exigido naquele programa. E você só vai conseguir ter essa informação tirando um dia, tirando algumas horas, lendo bem a legislação, grifando as partes que são importantes, para poder entender como funciona tudo isso. Não tem como escapar. Aqueles que fogem acabam batendo a cara lá na frente quando o projeto é reprovado. Tá, me diga uma coisa. Quando você fala não se atentar às regras do jogo, isso tem a ver com aquele dia que eu passei um edital para você e falei, Paula, vamos fazer esse edital porque vai muito legal. E aí você leu o edital e falou, Paula, você percebeu que isso é para artes cênicas, não é para mídia eletrônica? Eu falei, não, não tinha percebido. É isso um pouco? É isso, porque tem aquele entusiasmo, tem aquela ansiedade, às vezes tem editais que são lindos. Meu Deus, esse edital combina demais com o meu projeto, com a minha ideia, etc. E nessa euforia, a gente acaba não lendo. E às vezes quando vai ler, já fez toda uma movimentação de energia, de pessoas, tem um desgaste de tempo, né? Que, poxa, é frustrante quando você percebe que não. E com certeza foi frustrante para você quando você falou. É, falou um pouquinho. Não acredito. A gente ficou todo animado e de repente não podia mais fazer. Eu acho que a sorte do seu caso foi que você descobriu rápido, você descobriu rápido o edital e rápido você descobriu que não daria. Então, assim, o desgaste de energia foi um pouco mais curto. A sorte do meu caso é que tinha você. É isso. Porque se não tivesse você, eu teria continuado por mais uma semana, com certeza. Então, quando você tem pessoas que não gastam um tempo maior, nisso, às vezes, enfim, curtam. Vamos supor, assim, um mês antes, fala, olha, vou me preparar para um programa. Contrato profissional, vai lá, pede para alguém elaborar. Cria toda uma estrutura e não se atenta às linhas pequenas lá. E aí, quando chega lá na frente e fala, não posso participar. Não posso participar. Porque não atendo os critérios. Eu, como pessoa físico-jurídica, não atendo. Eu falo, gente, mas foi ali agora? E aí você, no terceiro tópico, você fala assim, espera um pouquinho só que eu vou desligar isso aqui, que estava fazendo um barulhinho. Ignorar as sanções legais. Isso é um complemento do que a gente já tem falado, né, que a gente já está falando. Ou não? É um complemento, eu acho que é um plus, porque as sanções legais, elas acontecem quando você é aprovado, tá? Então, assim, tendo um projeto aprovado, você assina um termo de compromisso, e aí também tem lá, explicando tudo aquilo que não é permitido ser feito durante o seu projeto. E ali tem, olha, para este caso, você tem, você pode, olha, o que que implica nisso? Resumindo. Dependendo do erro, ou dependendo da falha legal que você comete durante a execução desse projeto, você precisa devolver o dinheiro integral do projeto. Então, vamos supor que você foi aprovado no valor de 500 mil reais. Só que você não vai devolver 500 mil reais. Você vai devolver 500 mil reais com X juros aí pela frente, né? 500 mil reais que foram gastos já, o que é pior, né? Exatamente. Você vai entrar na dívida ativa, ou seja, vai ficar com o nome sujo aí por um bom tempo. Você vai ficar impedido de se inscrever no programa por um X período de tempo. Ou seja, uma prisão profissional, vamos dizer assim, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena uma desatenção acarretar isso. Então, assim, esse cuidado... Eu tenho certeza que muita gente não fez isso de má fé. Fez por ignorância mesmo, por não conhecimento. Exato. Exatamente. Exatamente. Até porque eu acredito que você só consiga driblar um sistema se você o conhece muito bem. Sim. Fora isso, não, sabe? Entendi. Então... E algumas pessoas acabam relaxando nesse sentido porque o processo de prestação de contas, Paulo, ele tem duas partes. A primeira é aquele checklist rápido que você entrega. Então, terminou o projeto, você marca um dia lá, leva aquela pasta cheia de documentos, dos originais e cópias, não sei o quê, e passa lá algumas horinhas com um funcionário da prestação de contas fazendo o checklist ali e ele, por cima, já anota o que tá certo e o que tá errado, se tem complementação ou não. E aquele bolo de documento fica ali, arquivado, depois pra uma análise muito mais criteriosa. Aquela que se coloca a lupa, tá, 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 ó lá. Então, quando se é cometida alguma falha grave, às vezes ela é só percebida nessa análise mais criteriosa. Então, assim, vamos supor, você entregou a prestação de contas, descansou, ah, tá tudo certo, última complementação, eu respondi pra eles, passa-se anos porque dentro do governo as coisas, nos caminham num tempo que não é o nosso, que não tem sido metade, então passa-se cinco anos, passa-se seis anos, de repente você recebe um ofício na sua casa sendo, sabe, olha, intimado a responder, ó, eu tô falando, olha, você vai ter que pagar por isso. Como assim? Então, a resposta vem, mas vem tarde. Então, é preciso ser muito atento e cuidadoso quanto ao que não é permitido. Ótimo. O item quatro, você me falou assim, projetos orçamentários sem referência. Eu não posso, então, cobrar o que eu achar justo pelo meu trabalho como diretor ou gestor do projeto, não posso comprar o que eu achar justo pelo meu trabalho. É, é aquela coisa, não que você não mereça ser valorizado e ter, né, uma renda bacana, etc. Mas não funciona bem assim. Quando se fala em planilha orçamentária de projetos incentivados pelo governo, você precisa se referenciar. Existe uma planilha pública que foi feita pela instituição FGV e ela é usada, eu acho que, em boa parte dos programas de incentivo à cultura, que lá tem tabelado o valor de todo tipo de serviço que você imaginar, é tabelado também o pagamento para todo tipo de profissional que pode estar embutido no seu projeto. A planilha, ela está, não está atualizada, né, é uma planilha de 2006, o que gera muito desconforto e, enfim, e algumas reclamações, mas esta é a regra, é o que a gente usa. O que você pode, o que o profissional pode usar é sempre pensar em 30% a mais do valor que está ali estabelecido. E pensando que, até, vamos supor, né, mesmo se você adicionar 30% a mais, ainda vai estar um pouco abaixo do que é praticado hoje no mercado. Mas não pode fugir disso, não existe inventar valores. Então, assim, as comissões, elas vão estar atentas a esses valores e excrepâncias, exageros, são nitidamente vistos e, sim, é critério de reprovação bem clara, sabe? Essa lista está, eu tenho acesso a essa lista, se eu quiser, na hora de fazer o... Sim, é uma planilha pública, assim, você tem acesso. Depois a gente pode pôr, inclusive, no link dessa nossa conversa, quem tiver curiosidade de saber como é essa tabela, a gente põe no link dela, assim todo mundo pode consultar. Ajuda bastante, com certeza. Muito legal. Aí você faz uma brincadeira no quinto item, que é assim, administração pra quê? Você percebe muito erros ou falta de administração na prestação de conta dos projetos, é isso? Sim, é perceptível. Um desleixo, vamos dizer assim, dentro de um trabalho, você consegue captar muito rápido, quando algo não está acontecendo de uma forma muito boa. O que acontece é que os produtores, eles querem baratear. Ah, vamos tentar economizar menos, tal, não sei o quê. Ou então ele quer, como foi aprovado, está muito feliz, quer ter com ele trabalhando as pessoas queridas, quer colocar um irmão, a esposa, um melhor amigo, e esquece de analisar se essa pessoa, ela tem as habilidades técnicas necessárias pra cuidar da administração de um projeto. Isso vira mais ou menos uma empresa, gente, de curto prazo, assim. Então, não tem como abrir mão disso. Então, é esperado, né, e é exigida a obrigatoriedade de se ter um contador pra cuidar de tudo que entra e sai das contas do seu projeto. Muitos projetos precisam de um advogado e um administrador, uma pessoa que tenha minimamente os conhecimentos técnicos pra área de gestão, tanto de pessoas quanto do que está sendo executado, alguém controla o que entra e o que sai, alguém controla a contratação, quando vai ser o pagamento, qual o valor do pagamento, onde ficam essas notas, quando vai ser feita a elaboração de um recibo pro profissional que prestou as contas, e, nossa, compra de materiais, quem tá controlando o que sai do caixa, ou como deve ser feito esse pagamento. Então, não dá pra qualquer pessoa assumir esse papel. Entendi. Precisa ser muito cuidadoso esse processo de administrar o projeto, porque ele reflete na prestação de contas. E aí você fala assim, que muitos deixam pra fazer a prestação de contas só pro final do projeto. Ou seja, fazem o projeto inteiro e depois saem correndo atrás, é isso? Sim. Porque eu acho que tem uma ideia rasa do que significa a prestação de contas e de quando ela começa. Eu acredito que a prestação de contas, ela começa exatamente quando o processo também, o projeto também começa a ser executado. Eles caminham juntos. Então, por lei, o projeto ele ganha vida quando o valor aprovado cai na conta do projeto. Certo? Então, a partir do momento que o dinheiro sai da sua conta e você começa a executar pagamentos, precisa ter um controle. Você precisa já começar a salvar essas notas, marcar as datas, saber pra quem foi pago, o que é referente ao qual serviço, ou qual material. Esse histórico, linha a linha, vai ter que ter na sua prestação de contas. Simplesmente você dorme no ponto e fala assim, ah não, seu projeto tem oito meses de execução, por exemplo. E aí, só no nono, você vai querer recapitular tudo isso? Aconteceu comigo. Eu tenho que lamentar, falar isso no público, mas aconteceu comigo. Eu fiz um projeto há um bom tempo atrás e envolveu um programador aqui no Brasil. e ele trabalhou seis meses pra fazer a parte do código. E quando eu fui prestar contas, eu não tinha uma nota dele. E aí eu falei, olha, eu preciso dessas notas, agora você não pode mandar uma nota por todo o serviço, eu preciso de sete notas de todos os meses. E ele fez, obviamente, com uma coisa muito estranha, mas aí eu me justifiquei depois, porque eu falei, ah, desculpa, eu realmente não fiz, mas ele teve que fazer sete notas diferentes. Todas elas terminaram sendo praticamente com a mesma data, mas referentes a meses no passado. Foi arriscado. Foi arriscado, mas assim, não deveria ter feito isso. É, porque, por exemplo, se esse processo, se esse procedimento que você aplicou aí, né, pra dar um jeito, fosse questionado mais pra frente, era simples. Eu pedi o histórico, o extrato bancário dele pra fazer, pra bater isso, né? Sim. Então, e aí, né, essas datas, porque foram inventadas as datas, é isso que você está querendo dizer? Não, foram notas, não foram inventadas as datas, mas foram notas de, eu paguei realmente ele, mas ele não emitiu as notas, e eu não pedi as notas, porque, sabe, às vezes eu não preciso de nota, eu preciso, é claro que precisa de nota, e eu terminei pedindo as notas retroativas. Ele recebeu todo o dinheiro, mas no final ele teve que fazer notas, que eram basicamente com a mesma data, só que referentes a pagamentos que foram feitos, foram feitos há seis meses atrás. E nessa situação, você estava assumindo a administração do seu projeto? É claro, porque, Kim, por que não, né? Por que não? Exatamente, eu estou rindo, eu estou rindo, mas eu tenho certeza que muita gente se identifica comigo. Pra quê? Eu consigo fazer isso? Não. Eu acho que mais do que administração, é entender o funcionamento do processo, que é assim, todo dia você tem que pôr o que aconteceu, documentar o que aconteceu dentro de uma pasta, porque essa pasta vai ser acumulada e vai ser entregue pra prestação de contas. E não deixar pra fazer tudo isso em uma semana, o que aconteceu nos últimos seis meses. É terrível. Exatamente. Porque isso também vai ser a base pro seu relatório. Exato. Porque a prestação de contas não é só apresentar o que foi feito com o orçamento, né? Ela também vai contar a história do seu projeto, que tem lá a base, tipo, pré-produção, produção, execução, blá blá blá, tem todas aquelas etapas na planilha. Aquilo também é uma história, então você vai apresentar ela como foi executado, de forma orçamentária, e depois vai explicar como foi executado de fato, né? Então você vai colocar lá, vai contar toda a história bonita de como foi esse processo. Então ter esse controle diariamente ajuda não só você vivenciar de forma integral o que tá acontecendo no seu projeto, mas você também ter números e dados que justifiquem que aquilo que você tá colocando no seu relatório é verdade. Entendi. O item 7 é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível, que é ter uma comunicação com a instituição, seja municipal, seja estadual. Eu não sabia que eu podia ligar e falar com você, por exemplo, no tempo que você trabalhava pro PROAC. Isso pode. Aliás, não se pode, mas pelo jeito que se deve. Deve, deve, deve ser feito. É o caminho, eu acho que vou dizer assim, mais fácil e mais esclarecedor que você como um produtor pode assumir, assim, pegar e incluir, assim, olha, dentro da execução do meu projeto precisa existir uma comunicação direta com o órgão que a gente tá participando, com os funcionários de lá. Isso acontece de forma básica, gente. E-mail, telefone. Pintou uma dúvida? Não tem certeza? Porque, assim, se você abre mão de ler a legislação, então você ainda tá caminhando dentro de um cenário um pouco nebuloso. Você tá ali com dinheiro, tá executando, mas você não tem a certeza absoluta de tudo que pode acontecer. Pintou a dúvida? Pergunta. Não precisa ter medo, o telefone funciona, as pessoas estão lá pra te esclarecer, pra ajudar. E posso te dizer com muita certeza de que aqueles clientes que estavam diariamente ou semanalmente ligando pra gente, a dúvida que aparecia, ia lá e esclarecia, eram os que menos erravam. É os que entregavam a apreciação de contas linda, brilhante, assim, sabe? Porque não deixava passar. Então, sim, tem pessoas que desconhecem, que podem, sim, entrar em contato e criar esse vínculo, né, com o setor. E tem pessoas que, sabe, que acham chato, que acham que não precisa, ou que tem medo, enfim, né, porque quando você pensa em governo, às vezes fala, ah, é muito burocrático, é muito duro e tal. Mas não, as pessoas estão lá até pra tornar a linguagem da legislação mais acessível. Você entender, na prática, como aquilo funciona. Então, eu imploro, por favor, comuniquem-se. Isso é um facilitador, assim, de vida, de todo o processo. E o que te deixa caminhar dentro da sua execução de uma forma muito mais livre, com a consciência tranquila de saber que você tá executando da forma certa. Legal. O item número oito, você se refere ao seguinte, as pessoas não se preocupam com a identidade visual. Eu acho que a identidade visual é no sentido de identidade visual do nome do governo dentro do seu projeto. Seja do PROAC, seja do PROAC. PROAC. Exatamente. Isso. O que é muito comum, você tá com o seu projeto aprovado, ele é todo lindão, então você quer pensar num logo bacana, na marca dele e tal. Não sei o que. Capricha. Mas aí esquece do que é obrigatório. O que é obrigatório dentro dos programas governamentais é o seu projeto, além de ter a sua marca, ele precisa ter o logo do governo e precisa ter o logo do programa, que tá patrocinando. Porque o programa que te aprova, ele é o seu patrocinador. Entendeu? Também. Existe uma cartilha pra isso, não, Paula? Existe uma cartilha, elas são muito bem estruturadas, claras. E se tem dúvida também, vocês podem entrar em contato no canal de comunicação da Secretaria, por exemplo. Eles explicam, tornam mais claros. Mas é uma cartilha muito perfeita, que mostra vários tipos de adaptações, tamanho, paleta de cores. Tá muito mastigadinho. Então, basta só você contratar um profissional e ele vai ter ali já o que ele deve, quais são os critérios que ele precisa obedecer. Casos engraçados são pessoas que, enfim, ou não sabiam e deixaram de colocar, ou simplesmente desconheciam da cartilha e aí inventaram logos, colocaram cores diferentes e tudo mais. Mas isso é critério de reprovação também, gente. Imagina se terminar o seu projeto e saber que tudo que você imprimiu e produziu tá com um logo inventado, um logo que não é reconhecido. Ou tá sem logo, sabe? Então, é importante você atentar a isso e tá na lei também, essa obrigação. Outra, o item 9, você se refere a não comunicar as alterações do projeto. Me conta um caso. Não pode contar, me conta um pouco sobre isso. Posso, posso, é, posso, o que que significa isso, né? E posso tentar exemplificar. A regra do jogo é básica, tá? Aquilo que foi aprovado, do jeitinho que tá lá que você expôs, que você falou que ia acontecer, quando aprovado, precisa ser executado ali, do jeitinho que você colocou. Pronto. Se ao longo, isso engloba não somente o projeto no geral, mas também o orçamento e tudo mais, tá? O local que vai ser executado, tudo. Tudo. Se ao longo do seu projeto, depende se alguém faleceu, ou simplesmente aquela cidade que você tava prevendo fazer o seu projeto, não, não pode, enfim, as coisas mudaram, fala, pô, vou ter que mudar. Então, você vai se reestruturar pra alterar isso, só que antes de você executar aquilo, você precisa encaminhar uma solicitação de alteração. Explicando o motivo, demonstrando como vai funcionar o projeto agora, demonstrando que essa nova formatação, essa alteração, não vai comprometer, não vai desconfigurar a proposta inicial. Isso leva um tempo, então assim, até você ter a aprovação dessa alteração, conta aí um mês pra você ter essa resposta, tá bom? Só quando ela for aprovada, de fato, você pode executar. No orçamento, existe uma autorização que eu acho que fica entre o teto de 10% a 15%. Você pode mexer, quando você pensa em valor orçamentário, você pode mexer nos valores, entre as rubricas, os grupos, grandes grupos, subgrupos, você pode redimensionar esses valores, não passando, acho que, de 15%, sabe? Dos grupos. Agora, qualquer alteração orçamentária que passe disso, precisa ser autorizado. Então, assim, até dentro do campo das mudanças, e se essas mudanças são inesperadas, pra você conseguir fazer aquele ajuste, ele não tem como ele ser imediato. Você precisa aguardar. Isso gera dores de cabeça imensas, assim. Tem pessoas que, enfim, que tem que prorrogar o início de uma apresentação de uma peça ou de um festival, porque um dos equipamentos principais quebraram, queimaram, simplesmente o fornecedor não é mais um fornecedor. Isso mexe muito com o prazo. O que é comum é, quando se tem algum tipo de alteração assim, Paulo, eles já aproveitarem e solicitarem o aumento do prazo de execução do projeto. Porque algumas alterações, elas implicam diretamente com o prazo de execução dele. Entendi. Mas tem pessoas que não avisam. No final, você sente o seguinte, as pessoas não têm um currículo cultural. Me conta isso. Não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer projeto. Também. 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 E daí, de volta lá, menino, não basta só você ter uma ideia incrível. Enfim. Tem todas as outras coisas que precisam ser embutidas aí. Então, assim, pra você se inscrever, um dos critérios básicos é também você apresentar um currículo que não é aquele currículo vital que você mandou pra uma empresa. Sabe? Então, assim, você até pode estruturar, estruturado mais ou menos com aquela cara, mas esse currículo, ele é extenso. Ele precisa ter comprovações das suas atividades. E quando você pensa em se formar como um profissional artístico, esse currículo precisa corresponder a isso que você tá se propondo. Então, não adianta você se inscrever, bom, você propõe uma exposição em uma galeria. E eu vou pegar e ver que as suas experiências sempre foram na área contábil. Na verdade, você é um marinheiro de primeira viagem aí. Você não tem competência técnica pra isso. Entendi. E eu percebo também que ao longo do tempo, você não se preocupou em aderir pra sua trajetória profissionais elementos, instrumentos que fortifiquem mais você como profissional. Então, é importante não só você ter uma trajetória que se consolidou no meio artístico e cultural, então, ter trabalhado em instituições, em equipamentos culturais, vamos dizer assim, ter estudado nessa área, ter se aprimorado nessa área, ter executado trabalhos, que não vão dizer que precisam ser relevantes, mas que você vem ao longo do tempo, né, se aprimorando dentro do setor cultural, né. Como isso vai ser apresentado? Crie um portfólio bonito, reúne aí as matérias dos trabalhos que você fez, procure cartas de recomendações, entregue isso de uma forma bonita, precisa ter uma cara boa. Vou dizer assim, aqueles currículos que vêm naquele modelo Vitae são estranhos, você já consegue acusar até a inexperiência da pessoa a partir daí, sabe? Eu acho que é muito difícil, sei lá, um artista plástico ter um currículo Vitae, por exemplo. Não entendi, entendi. Olha, Paula, eu acho o seguinte, existem duas formas, né. Uma, eu estudo tudo isso que você me falou, ou duas, eu chamo você para me ajudar, porque você já sabe o que é necessário para fazer um projeto correto e a prestação de um projeto corretamente. Agora, o que você acha de fazer uma série de vídeos? A gente, obviamente, falou de uma série de pontos aqui, mas eu acho que a gente podia fazer uma série de vídeos. Eu estou sugerindo assim, mas a gente já combinou isso, né, Paula? A gente já combinou. Parece que isso aqui é... Parece que estou combinando com você agora. A gente está combinando no improviso. A gente está super improvisada. O que você acha, Paula, de fazer uns vídeos para o Art Talks falando especificamente sobre cada um desses tópicos, para que as pessoas possam aprender de uma forma mais profunda o assunto e para que, quando tiver um próximo edital, elas saibam fazer o preenchimento do formulário, a prestação de contas, para que tudo dê certo. Sim, exatamente isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer. E com o foco de tornar o profissional independente. Sabe, tipo, se você quer realmente tomar conta de tudo, mas com a certeza do que está fazendo, a coisa certa, com a tranquilidade, entendendo quais são os caminhos. Existem vários tipos de profissionais que procuram ajuda. E eu vou dizer que o mais difícil de lidar é aquele que é muito dependente de alguém que faça tudo para ele. Porque primeiro que a gente enxerga um pouco do desinteresse do processo. E não dá para se ter desinteresse. Não dá para falar, olha, vou incumbir a uma pessoa para resolver esse caso. É importante, sim, que... Em linha geral, saber alguma coisa. Pelo menos, em linha geral. Minimamente saber alguma coisa e conseguir falar com isso com propriedade e entender o que está acontecendo. Até porque ele pode ser a pessoa que vai falar, isso aqui está certo, isso aqui não está, sabe? Então, existem várias formas de ter o controle e uma delas é entender o caminho. E aí, depois, você atribui essas funções para outras pessoas se desejar. Mas, sim, vamos fazer uma sequência de vídeos para tornar esse processo mais leve, mais divertido, desconstruindo algumas crenças que não precisam existir. porque eu acho que esse processo deve ser fácil. Ser fácil e leve. Bom, Paulo, você já vem escrevendo para o Arte Ref há bastante tempo. Agora, você vai entrar de corpo e alma fazendo vídeos também, explicando sobre o processo, todos esses processos envolvendo tanto a Secretaria Municipal quanto a Secretaria Estadual da Cultura. Espero que os artistas, não só artistas, mas todos que estejam envolvidos em arte, até produtores culturais, possam aproveitar o que você vai falar nos próximos vídeos. Sim, com certeza. Com certeza, eu também espero poder estar contribuindo minimamente, de uma forma significativa também, para todos que precisam. E estou sempre à disposição para auxiliá-los. Acho que, ao longo do tempo aí, sempre aparecem pessoas para se consultar comigo, entender como proceder. E sempre o retorno que eu tive é tornar isso mais tranquilo, mais entendível para o dia a dia. Então, é a minha missão manter isso também com todos. Se existe pessoa mais competente que trabalhou tanto na parte de aprovação quanto na parte de prestação de contas, do Promac, do Proac, essa pessoa é você. Então, eu acho que a gente acertou muito de ter você junto com a equipe do Arte Ref para poder ajudar todo mundo. Paula, muito obrigado. Obrigada, Paula. Obrigada a você. Obrigada pela partilha. Tchau, tchau. E aí E aí